Opa! 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 Música 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 Nossa bandeira é um grande mosaico, que clama a igualdade racial, soberana em grandes carnavales, um grande escritor já dizia, Ceará, guerra da luz, a insurreição refletiu na Bahia, foi um marco soberano nacional, Eu vou a um batuque de caboclo, abrindo um festejo popular, eu quero o direito de viver, quero também o direito de estudar, eu vou a um batuque de caboclo, abrindo um festejo popular, eu quero o direito de viver, quero também o direito de estudar, Maria, referência da miscigenação, formou a nação brasileira, a resistência não se entregou, a tirania do juro colonial, destacando nossas heroínas, que mantém as etnias sociais. Houve muita pressão, fortalecendo a democracia, e o povo constrói a sua história, acompanhando a emancipação, a ordem e o progresso ignorado, pela nossa pátria amada. Eu bebi água de cacimba, na moringa, hoje é festa no Abaete, festejando o protagonismo popular. Eu bebi água de cacimba, na moringa, hoje é festa no Abaete, festejando o protagonismo popular. É inovação, é inovação bicentenária, compra folia com a herança dos heróis, nossa bandeira é um grande mosaico, que clama a igualdade racial, soberana em grandes carnavales. O abaete! O Batuque de Caboclo, abrindo um festejo popular Eu quero o direito de viver, quero também o direito de estudar Bahia, referência da miscigenação, formou a nação brasileira A resistência não se entregou, a tirania do juro colonial Destacando nossas heroínas, que mantém as resilias sociais Houve muita pressão, fortalecendo a democracia E o povo constrói a sua história, acompanhando a emancipação A ordem, o progresso e ignorar Pela nossa pátria amada, eu bebi água de cacimba Na moringa, hoje é festa no Abaete Pestejando o protagonismo popular Eu bebi água de cacimba, na moringa Hoje é festa no Abaete Pestejando o protagonismo popular Pela nossa pátria amada, eu bebi água de cacimba